e senhores mais um diazinho nosso mostrar para vocês aqui a street triple r já mostrei street triple rs que essa aqui está ao meu lado que é a top de linha né um banco monoposto suspensão traseira holins um painel tft e esses comandos aqui melhor elaborado digamos assim né e mais cavalaria também 130 cavalos de potência tem esse motor na versão rs motor utilizado pela moto 2 tá galera o motor muito bom a versão r é uma versão mais simples como vocês podem observar não tem esses itens que eu falei aqui era fora na parte inferior sistema de freio é outro suspensão traseira não é uma hora mas mantém a regulagem de retorno e compressão aqui na dianteira os outros comandos são um pouco mais simples né são comandos da tiger 660 como podem observar isso tudo para diminuir um pouco o custo deixar a moto mais acessível é o painel também observe que o mesmo painel da tiger 660 ela já vem com esse banco normal né não vem o monoposto e uma moto que custa bem bem menos que a versão rs né esse objetivo deixar a moto mais acessível e é uma diferença considerável o motor ele tem 120 cavalos é um pouco mais manso que a versão rs mas mantém oito quilos de torque mesmo esquema embreagem assistida deslizante e também possui quickshifter bidirecional né pelo menos não perdeu esse item que é muito bacana galera só quem já utilizou sabe do que eu tô falando vale a pena você ter uma moto com quickshifter a pegada tocada e pilotagem é outra completamente diferente tá aqui ó r e galera o valor o valor dela em relação a rs como falei é bem diferente essa aqui tá custando 59 990 59 990 contra 68 990 da rs tá aqui rs as cores disponíveis ficha técnica e o valor como falei 68 990 e aqui custo benefício 59 990 claro que a mão dessa tem que ter seguro segura com a nossa autorizada suhai você que inscrito do canal ganha aquele super cupom desconto fazendo cotação do seguro de sua moto só clicar na descrição do vídeo ou utilizar o qr coach da tela e aí que vocês acharam qual preferem vale a pena pena pagar 10 mil a mais levar para casa a rs ou vale a pena vocês economizar em quase 10 mil e levarem para casa a versão r espero que tenham gostado do vídeo quem puder desse seu like se inscreva no canal tamo junto até mais e valeu e aí e aí so e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti